A fiel proteção Amorança me traz com Jesus Amigado estou Enfim força e valor Brilharei tua cinta de luz No teu mando de amor Se Tu estás sobre mim, minha vida te enrego ao Senhor. Virei pela fé, protegido assim, na presença de Deus Criador. Virei pela fé, protegido assim, na presença de Deus Criador. Minha crença em Ti, guardarei Redentor, Teu poder virtuoso me faz. O Teu manto de amor, se tu estás sobre mim, minha vida te enrego ao Senhor. Virei pela fé, protegido assim, na presença de Deus Criador. Eu entendo, Senhor, vem me revelar. Precioso são os planos meus. Em valor, em valor, quero aqui terminar. Marcarei a proposta por Deus. O meu manto de amor, se tu estás sobre mim, minha vida te enrego ao Senhor. E virei pela fé, protegido assim, na presença de Deus Criador. Amém. 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 Tchau, tchau. O teu mantra de amor, sinto estar sobre mim, minha vida te enrego, Senhor. Viverei pela fé, protegido assim, na presença de Deus, Criador. Viva, protegido assim, na presença de Deus, Criador.